Música 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 Aya Música 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 Tchau, tchau. 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 Lhe wangi sambut dono Marang pulau wargo Garwola memutro Lhe wangi cangai alismu Kuwasong anglandang Rasane atiku Najan wasling serios waku Aku isi mampu Ngelandeni solahmu Mokokowe bocang gunung Najan bocang gunung Kaku doan ribung Jiwara kaku kokurung Kehormatan mamprong Rukung ngarep bijo Kurepono kutok gede Kue tak dukokni Kusak isinni Kue obo obowai Najan sesedeman Masjid tak wujudni Kurepono kutokni Iwari kaget kupu no timbang perpisahan ganso lezio ta ere wangisamu dono marang polo wargo garum o 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